Fala galera do MA Games, tudo bem com vocês? Matheus André na área, trazendo mais um vídeo pra vocês aí E hoje trazendo um vídeo aqui pra abertura de 100 tokens de bronze E aí, mostrar pra vocês 30 motos quebradas também Vai entrar aí pro farm ou fumo com certeza Então são 100 tokens de bronze E vou mostrar aí 30 motos azuis que eu quebrei também Então vai ser literalmente um farm ou fumo Mas eu já vou falar pra vocês aqui o que que eu gastei Então, em moeda de ouro, ela tá atualmente aí 2.5kk Gastei 1.250k em moedas de ouro A moeda de prata, eu paguei 270k em cada Então deu aí 135k as 500 moedas E moeda de bronze eu paguei aí 100k em cada Deu aí 50k Então o gasto total disso aqui que eu falei pra vocês Foi aí de 1.935k Por que gente? Porque eu vou gastar mais 500k no NPC Agora eu vou falar pra vocês o que eu gastei nas motos Qual que foi o valor que eu paguei nas motos Nas 30 motos que eu comprei Então eu comprei aí 30 motos 11 motos eu paguei 24k em cada Então deu aí 264k E 19 motos eu comprei a 30k Que deu aí 570k Tá? As outras 19 Então resumindo só as motos Eu gastei aí 834k Então juntando tudo Nesse vídeo que eu vou mostrar pra vocês aí Vai ser aí um gasto de mais ou menos De 2 bi 769k de auses investidos Tá pessoal? Então bora lá então As motos vai ficar pro final E os tokens vou abrir agora com vocês aqui Vamos ver o que vai sair Vai ser farm ou vai ser fumo? Vamos descobrir agora né pessoal? Então bora lá Já vou comprar os 100 aqui já 250k aqui Mais 250k aqui Então bora lá Tem que ver meus auses Indo embora com gosto mesmo Vou abrir de 8 em 8 Que aí aparece uma telinha só pra vocês Então bora lá As maras de prata Eu vou abrir tudo já É pra fumar Já fuma de uma vez só Que aí já fica triste GG E agora a gente fez essa abertura aqui Qualquer coisa eu abro aqui Eu vou abrir esses braceletes aqui Eu vou abrir esse livro também Pra mostrar no vídeo Então abrimos aí as pratas E saiu aqui só uma de ouro Então já vamos abrir a de ouro já né Que aí Já finaliza a abertura E veio uma estrela Só né Pra Falar assim Ah vou te dar uma estrelinha aí Pelo tanto que você gastou Tá recuperando bem pouco aí né Do que nós investimos Mas eu vou aproveitar galera Já mostrar pra vocês também Vamos fumar mais ause né Já não estamos fazendo nada mesmo Vamos tentar aprimorar Essas cornalina Vamos fazer aqui Essas braceletes de siena Já fica tudo pro vídeo só Porque o vídeo já é de farm ou fumo Vamos ver o que é que vai dar Então vamos abrir aqui A caixa de conversor Épo de fantasia Vamos ver o que é que vai sair já Não saiu de evasão já Não vale nada isso aqui Bora abrir os três braceletes de siena Então bora lá Bora craftar os três braceletes de siena Aqui que saiu Vamos ver se sai alguma coisa boa aqui Ou não é fumar mais ause ainda Nada, nada, nada Fumar mais ause Agora vamos tentar aprimorar Essa zoeira aqui Subiu mais onze mano Essa aqui eu vou trocar pela que eu uso né cara Eu uso uma desligada Vou vender a minha agora Então nos acessórios que eu saí Consegui colocar uma cornalina mais onze Ligada a conta aí gente Então né Eu tinha a mais onze Então eu consigo vender a mais onze Vamos ver quanto que vale a mais onze aí Então vale aí Um ponto cento e cinquenta kk A mais onze Então é isso galera O nosso gasto foi aí De dois bi Setecenta e setenta e nove kk Já já eu mostro as motos Para vocês tá Vai ter Vai quebrar Vou quebrar as motos também E falar para vocês Se compensou ou não Mas eu consegui colocar aqui Uma cornalina mais onze Que é a que eu tinha já para usar Então eu consegui vender a minha E a outra que era desligada Então foi um bi Cento e cinquenta de farm aí Vamos colocar E uma estrelinha gente Que eu consegui pegar também Que foi quinhentos e cinquenta Então aqui Até aqui Deu fumo Mas espera aí Para saber também O resultado das motinhas Beleza E aí E aí Então galera Voltei aqui agora Para falar para vocês aqui O porquê Eu não acho Que foi um fumo E eu vou estar explicando O porquê Para mim foi muito bom isso Eu vou estar explicando O porquê Que eu achei muito bom E tipo assim Eu tinha mostrado A mais onze lá Mas aí o pessoal falou assim Se foi Porque eu estava gravando Em live né pessoal Então estava lá brincando Mas o pessoal Eu tinha colocado essa aqui Mais onze Vocês viram lá Aí o pessoal ficou né É se foi mais onze É mais doze e tal E eu estava com uns pontinhos De falha até bom Eu fui e tentei gente Então consegui colocar A cornalina mais doze tá E eu achei que ia quebrar Mas não quebrou Então né Eu farmei essa cornalina Mais doze aí Foi muito bom Já valeu a pena A abertura e a quebra Dessas motos Só pela essa cornalina aqui Ela está aí Entre um ponto nove E um ponto oito bi Mais ou menos Então já evita aí Gastar houses Para comprar uma mais doze Ou acima né gente Eu tinha mais onze Então farmei E agora eu vou estar falando O porquê gente E agora eu vou estar falando Qual que foram os pergaminhos Que saiu E qual que foi o valor deles Tá Eu vou estar mostrando Para vocês aqui Só para vocês verem Já vendi a estrela E aqui está ainda Vendendo a cornalina Tá aí Um bi cento e cinquenta Isso aqui eu vou adicionar Como Eu vou adicionar no farm Tanto a estrela Quanto isso aqui Para a gente ver se farmou Ou se fumou Porque se deu para me vender Uma que eu usava né gente Então eu vou contar Como farm Então bora lá Vocês viram a abertura de moto Infelizmente Eu tive que tirar Eu tive que mutar Tá pessoal Porque eu estava Como eu disse Gravando em live E estava passando música Com direitos Então eu tive que tirar Eu tive que mutar Porque senão né Mas bora lá Eu já estou com tudo anotado aqui E eu vou falar os pergaminhos E quantos materiais Que saiu ok Então saiu aí Um pergaminho de resistência A dano crítico médio Tá aí Vinte e quatro kk Saiu dois pergaminhos De resistência A taxa crítica média Estava aí Cinquenta e cinco kk cada No total Deu aí Cento e dez kk E vendeu Tá pessoal Vou mostrar aqui Vendeu Estou falando para vocês O valor atual Não sei se demora a vender Se vende rápido Então pergaminho aleatório Médio Tá setenta kk cada Eu consegui quatro aí No total Deu duzentos e oitenta kk Pergaminho de resistência Técnica ampla média Cinquenta kk Consegui um Saiu aí também Um pergaminho de ataque médio Que deu aí Dá vinte e cinco kk Saiu um pergaminho De danos críticos Alto Isso aqui é onde Eu consegui meu farm Tá pessoal Tá quinhentos kk Aqui atualmente Um pergaminho aleatório Alto Cinquenta kk Um pergaminho de ataque alto Vinte e cinco kk E um pergaminho De HP médio Cinquenta kk E quarenta e quatro Núcleo material Eu vendi aqui A maioria já Vou estar mostrando para vocês Dos núcleos materiais Vendi aí A dezesseis kk E duzentos k Quase todos Ficou treze aqui só Mas Quando vender tudo aqui Daria aí Setecentos e doze kk E oitocentos k Então gente Eu vou fazer uma continha Básica aqui De tudo Tá juntando as estrelas Juntando tudo Então ficou assim Para mim O farm Tá Então o farm total Disso Só das motos aqui Pessoal Deu um bi Oitocentos e vinte e seis kk E oitocentos kk Então veio aí Uma estrela Vendi a quinhentos e cinquenta kk Tá vendida aqui E a cornalina aí Que eu vou contar como farm também Tá pessoal Porque né Se eu vou receber esses aus aqui Quando vender a cornalina Pra mim é farm E eu tô com a mais doze agora Muito bom pra mim Então mais um bi aí E cento e cinquenta kk Da cornalina Mais onze Então o total de farm Pra mim Tá pessoal Pra mim Pra mim compensou Foi aí de três bi Quinhentos e vinte e seis kk E oitocentos kk Contando aí A abertura da sem medalha de bronze E aí A quebra de trinta motos Mas aí Tivemos o gasto de dois bi Setecentos e sessenta e nove kk Né pessoal Então tirando aí Desse valor Daria um farm limpo De setecentos e cinquenta e sete kk E oitocentos kk Então pra mim Não foi fumo Tá pessoal Não foi fumo Pra mim foi farm Mas deixa aí Nos comentários Se você achou que foi farm Ou se foi fumo Pra mim foi farm Tá Porque Vou repetir mais uma vez Ganhei uma corna doze aí Vamos dizer assim E tem muitos pergaminhos pra venda aqui Inclusive esse aqui De ser alto Aqui já dá setecentos e quatorze kk Só os material praticamente Pagou as motos Tá pessoal Pode ver ali ó Preço de venda Se vender tudo ali Aquele valor Vai dar setecentos e quatorze kk Com moto eu gastei setecentos e sessenta e oito Eu acho Se eu não me engano Então já praticamente pagou só os núcleos aqui E veio os pergaminhos que é farm Então é isso galera Esse era o vídeo que eu tinha pra trazer pra vocês Deixa seu like aí se você gostou Deu um maior trabalho Pra editar esse vídeo aqui E espero que vocês tenham gostado Farm eu fumo Do evento de aniversário cabal 2022 Então é isso gente Eu vou ficando por aqui Até aí o meu próximo vídeo E valeu galerinha Falou Ui E aí E aí E aí E aí